No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você um lanche especial demais. É o hambúrguer com geleia de bacon, um dos melhores acompanhamentos. Pra mim é o melhor. E pra você, qual o melhor acompanhamento pra hambúrguer? Deixa pra mim nos comentários e bora pro vídeo. Esse é um oferecimento Belo Pan, qualidade que o tempo não apaga. Pra receita de hoje nós vamos fazer primeiro a geleia e depois montar o lanche. Eu vou utilizar bacon, cebola, a gente tem shoyu, melado de cana. A gente vai usar também açúcar demerara, suco de maçã. É, vai dar um toque especial aí, hein? Não é pêssego, é maçã. Vamos utilizar também suco e raspas de limão, porque vai ter doçura, o limão vai ter a acidez necessária pra equilibrar tudo. E eu vou te contando os demais passos ao decorrer do vídeo. Então bora lá pra frigideira começar a sua geleia. A gente vai esquentar muito bem a panela e já vai começar a dourar o bacon pra ele soltar a gordura. E a gordura dele fazer o restante. Entro com o bacon e eu não vou entrar com gordura aqui, porque a gordura já tá no bacon. Então ele vai esquentar, vai derreter essa gordura e vai ser o que vai fritar os outros ingredientes. Assim que o bacon começar a soltar a gordura, a gente entra com a cebola na receita. Em fogo baixo, mexemos bem até ir caramelizando. Com a cebola levemente dourada, adicionamos o suco de maçã, o açúcar, o melado, o vinagre e o molho inglês. Como o bacon já é salgado e todos os ingredientes que a gente colocou já tem sua personalidade, pode ser que a receita já esteja equilibrada. Isso vai do seu gosto. Mas se você experimentar agora e não tiver do seu agrado, pode corrigir com algum condimento ou sal. Assim que a geleia secar e ficar com uma consistência de geleia, está pronto. Você também pode bater tudo no liquidificador, mas se quiser sentir as texturas, já é essa hora. Geleia já pronta, então a gente reserva. Ela pode depois entrar no lanche fria, porque ela vai terminar lá na churrasqueira. E agora a gente vai falar um pouco desse pão aqui. E o pão escolhido é claro que é o Belo Pan Australiano, que é um pão muito bom. E é um pão para quem está querendo fugir um pouco da rotina. É da linha especial, linha do chefe da Belo Pan. E o pão australiano tem como característica um tom mais adocicado. Então ele tem cacau, tem mel na composição. Então você vai sair da rotina com muito sabor e vai ter um lanche com muita potência. Esse aqui é o pão para quando você quer, é uma ocasião bem especial. Vou temperar com sal de parrilha e pimenta do reino todos os hambúrgueres. Então agora bora levar essas carnes para a grelha. Eu estou utilizando hoje um blend de assém com peito. São 30% de peito para 70% de assém. Eu quero saber de você nos comentários aqui desse vídeo, qual é o blend perfeito para o seu hambúrguer. Independente do blend que você escolher, o pão perfeito eu já sei. É o da Belo Pan. Assim que virar, eu entro com o queijo. E entro com a geleia no hambúrguer. Pão na grelha para tostar também. Vou adicionar raspas de limão por cima dessa nossa geleia, que vai dar um toque especial, cítrico. Vai equilibrar bem o sabor do doce, do açúcar. Vai ficar top. O queijo, o queijo. E esse foi o hambúrguer com geleia de bacon e o pão, receitas dos chefes com o australiano da Belo Pan. Olha o pontinho disso aqui, Diego. Suculência pura, um lanche adocicado, pão com cacau e mel. Faz na sua casa que você não vai se arrepender. E mais, compartilha esse vídeo com os amigos nos grupos de WhatsApp. E também se inscreve no meu canal do Instagram e também na Belo Pan. Faz uma foto bem legal, posta lá e marca Belo Pan Panificadora e Chef PV Show. Um abraço, até o próximo. Eu vou dar ele aqui, ó. Eu sou fome, eu comei nenhum. Emma? Tô tenta. Eu sou fome. Eu sou fome. Eu sou fome. T Eu sou fome. E eu não sou fome. Obrigado.